E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Wes, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stormfall pessoal Tô aqui hoje aqui nos pináculos rochosos galera Vou tá mostrando aqui pra vocês galera, como que eu consigo alguns recursos sem matar tantos monstros E de forma mais rápida galera, pra gente poder fazer vários em pouco tempo, tá? Então vamos lá galera Mas antes de começar o vídeo, quem não é inscrito, se inscreva pessoal Isso é muito importante pro canal, fortalece demais pessoal E se você tá gostando desses conteúdos que eu tô trazendo, deixa o like aí galera Então vamos lá, simbora pro vídeo Tô aqui, eu não vou pegar os baúzinhos mequetrefe galera Eu vou pegar só os melhores por causa que é lá que eu tô procurando né Eu só quero os grãos de aço pessoal, eu quero grãos de aço e alguns recursos melhorzinhos se aparecer também Eu não vou dispensar não Mas o meu foco é em grãos de aço Vou passar aqui Beleza Vamos lá Aí não veio nada né, mas eu vou levar Essas coisinhas aqui eu vou levar Beleza Vamos abrir outro baú aqui Opa Tá bom Vamos abrir esse daqui galera, porque sempre vem projetos nele Ou então notas Vai, 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 vai Aí ó Nossa Beleza, vamos levar tudo Vamos abrir o outro ali Aproveitar né, que já tamo aqui Levar mais um né Beleza Belezinha galera Chegamos no baú, vamos lá Vamos, vamos, vamos Tá tranquilo aí ó Veio Beleza Caramba, veio bastante coisa nesse Nesse baú aqui também Sober metódico galera Por isso que eu sempre fico arrumando as coisas Vamos lá Tranquilo Agora a gente desce aqui Ah, vamos pegar esse bolo também Vai Esse bolo tava desprotegido né meu Então já vamos pegar Então já vamos pegar Não vou levar rebite Já tenho rebite demais na minha base Vem urso Chega aí Beleza Aê galera ó Esse baú veio bom hein Pedra de afiação O grão de aço que eu tava querendo Hum Vamos ter que deixar alguma coisa pra trás aí É Deixa eu ver O que a gente vai deixar Vamos Vamos deixar essa poção aqui E levar esse cajado aqui Porque cajado quebrado vem bastante Beleza galera Eu vou na minha base Deixar os pergaminhos Não vou deixar os itens E nem acrescentar nenhum item aqui Eu vou apenas deixar os pergaminhos Porque eles tomam muito espaço galera Beleza Então vamos lá Aí pessoal ó Já fui na minha base Deixei as coisas lá Trouxe só os itens aqui Que a gente já tinha pegado lá mesmo Deixei os pergaminhos Umas picareta E uma besta que eu tinha trazido a mais Agora não precisa né Eu não vou ficar matando muita gente Tô aqui mais pra Eita Pera aí É pra cá É Vamos lá galera Tô aqui só atrás dos baús né Que eu tô atrás de pergaminhos E E Grãos de aço Pessoal É o que eu mais quero É grãos de aço E pergaminho Pessoal Pergaminho pro evento de XP Que vai vir aí Já passou um ontem Mas Eu já tô me preparando Pro próximo Eu acho que bugou o áudio Aff Bugou o áudio Ou não Caramba Beleza Acho que bugou Só o áudio Do pessoal aqui Da Do jogo Mas tudo bem Vamos lá Vamos passar aqui ó Tranquilinho galera Não é porque eu tô com essa armadura Que eu consigo fazer as coisas galera Tá Eu tô com a armadura boa sim Mas Se você vir com a menor E Compensar com A Com comida pessoal Também dá Tá Vocês vem com a armadura um pouco mais fraca E compensa com comida Vai comendo aí Enquanto vai perdendo vida Coloca uma carninha aí Pra regenerar Nossa galera Tá bem Tá bem chato né Fazer Eu vou levar essas coisas aqui Que eu tô precisando Lá na minha base Tô precisando de tudo né Quando passa os eventos De XP E de Matança galera A gente fica precisando De tudo na base Agora melhorou Já voltou o áudio Então Dá pra fazer tranquilo Vamos matar essa aranha Beleza Sai fora a golem Cara chato O que que tem ali Um outro golem Vou matar Beleza Essas aranhas são chatas Beleza Drebulei todo mundo Vamos pegar aqui Beleza galera Um cilindro Placa Fragmento Eu vou até levar carvalho Vai Pra não ter que ir lá Farmar E vamos Abaixadinha aqui Galera Abaixado Que a gente não gasta Tanto recurso Beleza Matei essas duas aqui Vamos pegar esse baú Opa Tranquilo Opa Bacana Bacana Vamos pegar o colar Também O livro A gente já usa Deixa eu trocar aqui Colocar no espaço De reparo Galera Vamos Colocar aqui E esse cara Deixa aqui Beleza Opa Pera Leva pra lá E a água Deixa ali em cima Eu tô levando a água Também galera Que eu preciso fazer Destilado na minha base Tem mais Tem mais um baú Que eu quero pegar Vamos ver se vai dar Beleza Tá tranquilo Esse aqui é bem rapidinho É Não é tão rápido Se ele fosse 3 segundos Era melhor Aí galera Quem quiser pegar notas Venham nos pináculos Pessoal Venham nos pináculos Que os pináculos Tá dando nota pra caramba Beleza Vamos lá Vamos pra mais um Vamos ver se Se a gente consegue Coisa melhor Nesse aqui Ah esse aqui é o mesmo modelo Nossa Beleza Mas tá bom Esse modelo aqui Eu não gosto muito Tentar pegar aqui Sem o golem Perceber a gente Beleza Não tem nada Vamos ali atrás Galera O importante É vocês Saírem correndo Por que? Ah Vocês vão tomar 1, 2, 3 Ataques Vão Mas tragam carne E poção Pessoal Que vocês vão ficar bem Entendeu? E mesmo Se vocês não Trouxerem muito Nos baús aqui Tem bastante O que eu vou tirar Aqui Cara Eu preciso levar Aquele pergaminho Eu vou Eu vou tirar Essa tábua Aqui Beleza Vou tirar a tábua Tranquilo Já vou levar Lá na minha base Né galera Porque eu tô ficando Com muito item Aqui E vai começar A prejudicar O meu desempenho Então A próxima Eu já levo Lá na minha base Deixo num baú Separado Lá né Junto com os pergaminhos Ou do lado Não sei Vamos ver lá Terminar aqui Olha Mais projetos Tô falando Pra vocês galera Aqui é o lugar Projeto E Como é que fala E Nossa Eu acho que eu esqueci Um baú Lá na outra Ou não Não lembro Projeto Galera E Notas É aqui mesmo Tchau Pessoal Que não tiver A massa Pra vir aí Galera Tentem Matar uns Goblins Uns líderes Goblins Na verdade Que eles Dropam Um cacetete Cruel Galera Se você Não puder Fazer Também Né Ou Vai Farmando Aí Nas matas Level 3 Galera Que vocês Também Conseguem Ó Ganhei o anel Do piromante Eu vou Colocar ele No lugar Da minha Funda Level 3 Ali Da minha Funda Level 2 Quer dizer Vamos colocar ele Aqui ó Beleza A funda Eu largo Aí Porque Também Funda É fácil Pra caramba Pra fazer Vamos lá Eita Barrei Na pedra Vamos por Aqui Tranquilo Vamos abrir Esses golem Pessoal É bem fácil De matar Confunda Level 1 Mesmo Vocês matam Mas Pra quem Não tem Vem aí Vem assim Devagarzinho É rápido É fácil É fácil É fácil Pessoal Vamos lá Vamos vir Por baixo E por baixo Tem mais Vou matar Então Não Não era o servo Não Cavalo Beleza Vamos vir Por aqui Se abaixo Vai É isso É isso aí Ó Consegui Amanhã Uma medalha De bronze Já vamos Usar Ela aqui Pegar Os dois Vazar Falou golem Vem por aqui Já vamos Usar Um Uma da maldição Aqui Ou eu acho Que eu tenho Peças aqui Pra trocar Tenho Não Esse aqui Ainda não Acabou Não Vamos Só quando acabar Né galera Usar o máximo Que der Pera aí Que eu tô Sem a minha Vamos colocar Aqui Ô louco Ó Esse aqui Vai ser melhor Que aquele outro Hein galera Eu vou Precisar só Matar o urso Vamos matar Mesmo Galera É bom Porque As missões Lá Da facção Lá precisa Né Beleza Não veio Brasão Nele Também vem Vem viu galera As medalhas Lá de bronze No urso Também vem Beleza galera Veio Bastante carne Aqui Mas eu não vou levar Hum Eu vou colocar Algumas coisas Na minha mochila Pera aí Vamos colocar Aqui esses Pergaminhos Tá tranquilo E vamos levar Vamos lá Vamos sair fora Eu Terminei de deixar As coisas lá Na base Trouxe só Isso daqui Ah é Lógico Putz Minha calça Já quebrou Vamos Trocar E eu tô com Um peitoral E uma perna Vamos ver O peitoral E a perna Também já estão Acabando Eu só não Trouxe um capacete Cara Vamos abrir Aqui Eu espero Que eu consiga Um capacete Aí também Será que eu dou Essa sorte De conseguir Um capacete Por aqui Vamos ver Ah Cadê minha água Galera Eu tô levando Tudo pra minha base Não é Ah Puta Tá fazendo drama É rico Lá na base E tá levando as coisas Não galera Tá faltando mesmo Na minha base Tá faltando muita coisa Sai daí Caramba Vamos lá Beleza Eu só não vou levar A marra Porque a marra Não tá precisando Lá Vamos equipar Aqui Beleza Tá tranquilo Vamos lá Vamos passar Aqui por essa aranha Larga ela ali Caramba Vai dar trabalho Beleza Não tem problema Vamos lá Galera Deixa eu usar aqui Beleza Aí galera Já chamo a gema Vamos pegar tudo Vai Sai aranha Ixi Tem duas ali É Isso vai ser Um pouquinho mais difícil Vamos chamar a atenção Aqui do urso Dessa vez Não vou matar ele não Vamos só pegar o baú Nossa Que isso Olha Olha esse baú Galera De vez em quando Aparecem uns baús Assim Tá pessoal Não se assustem Assim como eu Não se assustem Mas de vez em quando Vem uns baús Assim Eu vou pegar aqui Só o que eu quero Caramba Meu Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Vamos vazar Vamos pro outro Será que a gente consegue Mais um baú Assim Sai 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 Vamos pra esse lado aqui E abrir esse baú Beleza Vamos pegar aqui Tá tranquilo Vamos lá Eu vou dar a volta Pra gente poder pegar um baú Que tá ali fora Tô pegando todos os baús Galera Morreu Vamos lá Nossa Pera de sonar se teleportou Galera Não sei como Mas beleza Vamos lá Tranquilo Opa Sai Aranha Que chato Nossa Então vamos né Galera Minhas bota Quebrou Vamos aqui Beleza Agora eu não tenho mais nada Pra trocar Galera Eu vou ter que achar Alguma coisa Pra colocar aqui Como o Elmo Ó Vocês viram aqui Eu tomei o dano Mas continuei andando Então a aranha nem veio Galera Isso aí é uma tática Tá pessoal Quem quiser usar Pode usar Vai abre 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 Aí Vamos vazar Vamos sair fora Não importa Ficar tomando dano Não Tá pessoal Porque as vezes Elas erram também Então é bem mais cegado Nós pegamos aqui Pegamos algumas coisinhas Deixa eu ver Não Eu não deixei lá Beleza Ah Então vou usar Pra reparar Aqui Tranquilo Pronto Agora eu não preciso Mais voltar lá Só minha calça Que tá zoada Também Não sei se eu vou Reparar não Vai Vamos Vamos reparar Vai galera Vamos reparar Beleza Tá tranquilo Vamos pro próximo Voltamos Voltamos aqui Galera Vocês podem ver Aqui Peguei esses itens Falando nisso Ainda tem mais espaço Pra colocar alguma coisa Aqui Caso eu queira Mas eu já vou voltar Pra base É Eu peguei Eu peguei esses itens Mais um cavalo inteiro De pergaminhos Eu tenho 10 pergaminhos Ali Deixa eu ver Aqui eu peguei tudo Beleza Galera Vamos voltar lá Pra base Que eu tenho mais Dois baús Dois ou três baús Se eu não me engano Com itens Que eu peguei aqui Da Dos pináculos Tá Então vamos lá Galera Voltei aqui Vamos colocar os itens Ali Beleza Vamos pegar esses Tudo ok Ó galera Eu peguei esse baú De pergaminhos E eu tenho mais Oito aqui no cavalo Tá Então ao todo Nós tivemos aí Vinte e oito pergaminhos Em dez Pináculos Galera Tá Vinte e oito pergaminhos Aqui foi o que rendeu Tá Ó Vocês podem ver aí Que rendeu dois Às vezes rende mais Tá galera Mas Pra mim rendeu bastante Não rendeu o que eu queria Que era Grãos de aço Né galera Eu queria esses grãos aqui Pra fazer algumas coisas Alguns upgrades Mas tudo bem Dois já vai dar Pra me fazer um upgrade Que eu tô querendo Aqui ó Tem mais de sessenta Galera Vocês podem olhar aqui Mais de sessenta hidromel Só que eu tinha levado vinte Então pegamos quarenta Vai Tudo bem Ó Pegamos bastante prego Muito Artefato antigo Ó Muito artefato antigo Cajado quebrado Pegamos alguns Pegamos cobre também Pegamos bastante coisa Pegamos corda aqui Que eu tava precisando Muito Tranquilo galera Pra mim rendeu bastante É isso aí pessoal Quem não é inscrito Galera Se inscreva Se vocês poderem Tá deixando o like Aí pra fortalecer o canal Isso ajuda muito Pessoal Queria mandar um salve Aí também Pra toda a galera Do whatsapp lá Que vem me ajudando Aí tirar dúvidas Da galera Que a gente vem trocando Informações aí Muito obrigado De vocês galera Queria pedir aí O apoio de todos vocês Em mais uma questão Galera Vamos cooperar Entre si Entre os BRs Pessoal Não adianta Vocês ficarem Entrando em clãs Galera E saindo Só por causa Que a recompensa Tá ruim No outro clã Tá melhor Galera Isso aí é besteira Pessoal Tá bom Isso é bobagem Porque se a recompensa Do outro clã Tá muito melhor Sinal que você vai ter Que dar muito mais Atribuição lá Galera É isso que vocês Não tão entendendo ainda É Muitas vezes As recompensas Vêm ruim Só que você consegue Bater E pegar E pegar A armadura Ou a arma No nível roxo A recompensa Do outro Era melhor Tal Beleza Só que os caras Só pegaram Nível raro Entendeu Olha a diferença Galera Durabilidade É tudo Beleza Então é essa Dica que eu tenho Pra dar pra vocês Quem quiser Entrar no meu clã Exilados BR Galera Eles tem vaga Agora se eu não me engano A gente tem duas vagas Tá bom E é isso aí Pessoal Todo clã bom Vai ter metas Pessoal Ponham isso Na cabeça de vocês Se vocês não tem tempo Pra estar destinando Pro jogo Galera Não entrem Em clãs ativos Entrem em clãs medianos Pra só pegar A primeira recompensa Ali Só pra Poder vocês Ir mantendo A armadura De vocês Beleza Essa dica Que eu tenho Pra dar Muito obrigado Aí Aos meus inscritos Amo muito Vocês Galera Muito obrigado Pelo apoio E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo